Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Esse podcast é dedicado ao Dia Mundial da Arte, atividade que a Nova Acrópole, a partir deste ano, 2024, portanto, se uniu à iniciativa da Unesco para celebrar essa data internacional. A data é celebrada em 15 de abril, mas por conta da proximidade do Dia Internacional da Mãe Terra, que nós também celebramos, preferimos então comemorá-lo agora em junho, no dia 22. O Dia da Arte, então, é uma celebração das artes como uma linguagem universal de expressão, transcendendo fronteiras e unindo pessoas. Por isso, o lema que a Nova Acrópole te convida a refletir é a busca da unidade para além das diferenças. Para conversarmos sobre esse lema, sobre o Dia da Arte, sobre a arte como uma expressão filosófica, nós convidamos o professor voluntário da Nova Acrópole de Curitiba, Marcelo Silveira, que também é o secretário em âmbito nacional da Nova Acrópole, responsável pelas atividades artísticas. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá a todos. Muito obrigado. Bem, Marcelo, então, gostaríamos de começar compreendendo, entendendo o porquê comemorarmos o Dia da Arte. Por que Nova Acrópole comemora, então, o Dia da Arte? Bom, por que Nova Acrópole comemora o Dia da Arte? Esse é um tema que nos acompanha desde sempre na nossa escola de filosofia, na nossa organização cultural. Não é uma novidade para nós comemorar a arte, pelo contrário, realizamos inúmeras atividades nesse âmbito. Porém, a gente vem trabalhando com a ideia de realizar algumas comemorações vinculadas também a comemorações internacionais, o que facilita a nossa participação junto à sociedade e da sociedade junto às nossas atividades. Em 2019, em uma conferência geral da Unesco, foi proclamado o Dia Mundial da Arte para abril e nós, a partir desse ano, tratamos de acompanhar essa proposta que é internacional e que tem inspirado e motivado inúmeros movimentos de exposição, de apresentação das artes dentro das premissas que foram propostas pela Unesco, inclusive buscando o desenvolvimento da ideia da diversidade, da diversidade cultural, no caso, da cultura da paz através da arte, do ecletismo, o que está muito afinado com as nossas propostas enquanto escola de filosofia e, por esse motivo, então, nos irmanamos com essa proposta e passamos a fazer a comemoração. Infelizmente, não podemos fazer na data a proposta pela Unesco, porque aí não conseguimos encaixar os calendários, mas passamos a criar esse marco que relacionamos com uma outra data muito interessante, muito simbólica, porque o dia 22 é o sábado que sucede a chegada do inverno. Dia 21 chega o inverno, temos o solstício de inverno, um momento que simbolicamente e não tão simbolicamente assim, a natureza e nós mesmos nos colocamos introspectivos e é interessante porque a arte, na sua essência, na sua origem, tem muito de introspecção. A criatividade, o afazer artístico tem muito de introspecção, muito desse simbolismo, do aspecto da entrada para dentro de si mesmo e da saída com algo que nós vamos oferecer ao público, oferecer à sociedade e, por esse motivo, então, passamos a comemorar conjuntamente, porém, nessa data. Bem, então, você contextualizou um pouco da celebração do Dia Mundial da Arte, mas também te pergunto, Marcelo, por que Nova Acrópole, uma escola que promove filosofia, cultura e voluntariado, para o seu calendário internacionalmente, para marcar essa data? Por que fazemos essa celebração? Muito bom, Pedro. A resposta está na própria pergunta que você fez. Nova Acrópole baliza suas atividades por três âmbitos. Em essência, somos uma escola de filosofia de maneira clássica e essa é a primeira e mais importante atividade que nós realizamos, porém, não é possível vislumbrar a ideia da filosofia de maneira clássica ou filosofia para viver, como muitas vezes colocamos, sem a sua expressão prática, sem a sua expressão em vida. E aí se desdobram os dois outros âmbitos de atividade da Nova Acrópole, que é justamente a cultura e o voluntariado. A cultura sendo o conjunto de experiências, de tradições, de resultados de processos, das vivências do conhecimento, das vivências das ideias, e o voluntariado como aplicação prática e a oferta dessa aplicação à sociedade à nossa volta. Uma filosofia, cultura e voluntariado caminham juntos, então é natural que tenhamos atividades propostas a essas três. Há muitos anos comemoramos publicamente o Dia Mundial da Filosofia, também com a chancela da Unesco, que se relaciona ao tema da filosofia, o Dia da Terra, que se relaciona ao trabalho de voluntariado, e realmente realizamos muitas ações nesse âmbito, e em relação às artes vinculamos a proposta de cultura. Obviamente a cultura é muito mais ampla, muito mais rica, mas aqui estamos demarcando a ideia de arte como o afazer cultural e o desenvolvimento cultural da humanidade nas nossas sociedades, nas nossas cidades, nos nossos países. E é importante também entender que essas três coisas, elas não caminham sozinhas, ou só se relacionam, elas se confundem, porque sempre há algo de afazer artístico, e obviamente a reflexão filosófica acompanha tudo o que fazemos, mas algo do afazer artístico, do afazer criativo, no trabalho voluntário, como o inverso também é verdadeiro. E agora começamos a desenvolver também ideias de voluntariado cultural e de como isso pode efetivamente trazer um certo apoio e uma certa experiência a todos nós e à sociedade. Um dos elementos da filosofia que vemos ao longo dos nossos cursos, dos nossos podcasts, dos vídeos e por aí vai, é entender as coisas de uma maneira um pouquinho mais profunda e simbólica. Algo que me chamou a atenção na sua fala, Marcelo, foi sobre a introspecção e a arte. Dentro desse cenário, então, o aspecto simbólico de entender e ver o mundo, de olhar o mundo de uma maneira um pouquinho mais profunda, como poderíamos entender a relação entre essa arte mais simbólica, esse aprender no fazer artístico e a filosofia da maneira clássica? Uma pergunta parece simples, ela é muito boa, mas bastante ampla. Inclusive, já gravamos algumas vezes um pouco conversas falando um pouco sobre isso, não é, Pedro? É um tema que não se esgota nunca. Bom, aqui, e considerando a nossa comemoração, eu vou colocar dois aspectos que são importantes de ser considerados. Um deles é o ponto de vista da filosofia da maneira clássica em relação à arte, que é a nossa forma de encarar, entender e desenvolver a arte, que não nega o valor das muitas formas de enxergar e entender, porém cada um tem a sua forma, cada linha tem a sua forma, e isso é importante, também é importante que respeitemos e compreendamos as demais e dialoguemos com as demais. E a outra é dentro do aspecto cultural, começo pela segunda, pelo aspecto cultural. Enquanto arte, ou melhor, arte enquanto cultura, acaba sendo o conjunto de afazeres humanos que vão se registrando ao longo da história e que no seu conjunto dão uma base de memória para um povo, ou para uma família, ou para uma sociedade, para um país, para uma civilização, e demarcam as características do seu afazer cotidiano. Então, há uma maneira diferente de produzir vinho na Argentina e na Espanha, por exemplo. A matriz é similar, porém a forma, a característica, o tempo, entram aqueles detalhes. Quem gosta de culinária e essas coisas sabe disso. Às vezes é a maneira de preparar o tempero, é a maneira de colocar o alimento e o tempo que você vai trabalhar com ele que vai gerar as suas características. Na essência, o alimento é o mesmo. O que muda são as características da maneira como você faz. E eu coloco isso para construir uma analogia, porque todas as sociedades têm música, todas as sociedades têm decoração, todas as sociedades têm algo de representação cênica. Às vezes essa representação vai se mostrar de formas, como nós conhecemos mais habitualmente, indo para um palco, se fazendo um show, um concerto, uma peça teatral, e às vezes isso vai se apresentar de forma mais popular, poderíamos dizer assim. E você é da música erudita ao cordel, já que a gente está no Brasil, podemos falar disso, ou a tradição gauchesca e a tradição do frevo no Nordeste. Você encontra música, dança, expressão cênica, simbólica, e ao mesmo tempo uma maneira muito peculiar, muito particular de realizar isso. Então, nesse aspecto relacionamos arte e cultura, porque a arte aí entra como um conjunto de experiências ou de afazeres, não só musicais, teatrais, também na forma como construímos, como decoramos, como organizamos as coisas, e que marcam a característica de um povo. E aí há uma diversidade gigantesca. Se a gente analisa só o nosso país, há uma diversidade gigantesca na forma de apresentar, nos estilos e assim por diante. Por outro lado, há o aspecto, vamos dizer, interno, essencial da arte, desde a perspectiva da filosofia à maneira clássica ou filosofia aplicada. Isso é importante quando tratamos de entender e desenvolver algo a partir de uma perspectiva. Então, como filósofos, todos sabem que somos uma escola de filosofia à maneira clássica, como filósofos, nos é importante ter uma linha, uma perspectiva adequada para fazer as coisas ou que se adeque com a nossa forma de enxergar o mundo. Dentro dessa perspectiva filosófica ou acropolitana, podemos colocar assim, porque é muito particular nossa, entendemos que a arte é a execução sensível, a execução nas coisas sensíveis, objetivas, materiais, de intuições estéticas. O que é uma intuição estética? É uma percepção ou um sentir de beleza. Beleza não no sentido de gosto, do que eu acho bonito ou feio, e sim da beleza da própria vida, ou da fruição da própria vida através das coisas. A flor não é bela porque eu acho ela bonita ou feia, ela é bela porque a beleza flui através dela. Porém, algumas flores eu olho e me agradam, e outras não me agradam. O cheiro de algumas me agrada, e o cheiro de outras não me agrada. Porém, a natureza em si expressa essa vida, e consequentemente expressa a sua beleza. Obviamente, aquilo que me agrada mais, é mais fácil de eu perceber a sua beleza. E aquilo que me agrada menos, eu teria que aprender a reconhecer as diferenças que existem ali, para enxergar a beleza que existe ali, porque não há por que dizer que uma rosa é bela, mas uma flor carnívora, por exemplo, não o é. Simplesmente porque na minha percepção há diferenças. Isso é uma questão de gosto e uma discussão antiga da filosofia, de muitos grandes filósofos. Mas nos interessa entrar nesse âmbito, ou nessa camada, também de desenvolver, não só o entendimento, mas o afazer artístico, especialmente quando se trata da arte em si mesma, música, teatro, dança, poesia, pintura, escultura, arquitetura, fotografia, cinema, que essas expressões busquem alguma intuição estética. Obviamente, aqui vai um curso inteiro para falarmos de estética. Então, resumiremos para o nosso podcast estética com uma capacidade de percepção da vida nas coisas e da beleza da vida nas coisas. Aí entra o nosso tema de beleza, que é tão importante, tão caro. Essa explicação, essa tua fala, Marcelo, acho que a gente já pode intuir algumas relações, mas é sempre bom perguntar, já que o tema desse ano é a busca da unidade para além das diferenças. Então, esse tema tem dado o tom das nossas atividades, não somente nesse Dia Mundial da Arte, como também no Dia da Terra, e como será também na Semana Internacional da Filosofia, que normalmente acontece nos meses de novembro. Portanto, como podemos relacionar essa visão dessa estética um pouco mais profunda relacionada a um olhar sobre todas as coisas com uma busca por uma unidade, ou seja, uma expressão que gere a possibilidade de nos reconhecermos como unos, de nos reconhecermos como seres humanos ou como seres naturais. Enfim, muitas relações que a gente poderia fazer. Então, como podemos fazer essa relação entre a ideia da filosofia à maneira clássica em relação à arte e a busca pela unidade? Nós começamos já pela própria experiência que Nova Acrópole vem realizando com a proposta de matemática para o ano e para todos os países. Para quem não sabe, Nova Acrópole está presente em mais de 50 países de Oriente e Ocidente, com as características mais diversas possíveis, distintos tipos de governo, de religião, de cultura, nesses países. Ainda que estando nessas regiões ou nesses locais que possuem tantas diferenças em termos formais ou culturais, possui o mesmo curso, as mesmas premissas, as mesmas propostas e agora o mesmo lema de trabalho para o ano. Isso é muito enriquecedor para nós, porque percebemos que podemos efetivamente trabalhar com uma unidade para além de diferenças. E temos constatado isso ao longo dos anos, ao mesmo tempo que, quando falamos para além das diferenças, isso não estamos dizendo que as diferenças são um problema para além do qual nós estamos caminhando. Pelo contrário, entendemos que as diferenças são uma grande riqueza. Na diferença enriquecemos, na diferença somamos e crescemos muito. E aí você pode, através do âmbito artístico, compreender um pouco mais o que isso significa e compreender também uma premissa, um princípio que é para nós em Nova Acrópole, um princípio, foi e continua sendo para inúmeras pessoas ao longo da história e povos, a ideia de fraternidade universal, sem distinções. Sem distinções de raça, cor, credo, sexo, condição social, econômica, etc, etc, etc. Vivemos um mundo que se preocupa bastante com o preconceito, com as divisões, mas que trabalha pouco para superar essas divisões, porque geralmente enxergamos isso em um ou outro âmbito, o que está correto, precisamos enxergar nesses âmbitos que são mais mostrados, digamos assim, para nós. Mas existem muitos tipos de preconceitos e divisões que nós não enxergamos habitualmente, às vezes entre nós, às vezes em família, e que não tem nada a ver com cor de pele ou estrutura física do corpo, se não com outros elementos, a maneira como eu penso, a maneira como eu sinto, né? Porque as pessoas têm formas diferentes de pensar, sentir e acreditar. Isso precisa ser respeitado e, no possível, somado. Quando nós observamos, por exemplo, a história da música, em qualquer âmbito histórico, a gente vai encontrar isso. Vamos pegar a história da música, que é algo interessante. E queremos nos aprofundar mais, é habitual que nós vamos estudar a história da música a partir da Grécia até os nossos dias. Para quem estuda música erudita, um instrumento clássico. E aí o que você vai ter? Uma linha temporal que parece rígida, em que você sai da música grega, os modos que vão surgindo ali, a Trinidade Média, surge o canto chão, surge o canto gregoriano, isso desdobra no Renascimento, surge a ópera, desdobra mais um pouco, a gente está no romantismo, as grandes sinfonias, desdobra mais um pouco, os experimentos pós-românticos, modernistas, desdobra mais um pouco, não sabemos exatamente o que. Hoje já existe uma grande variedade de coisas. E ao mesmo tempo, o desdobramento que vai surgindo daí, no outro âmbito, que hoje nós chamamos popular, e que em outras épocas, talvez não fossem chegados dessa maneira, falavam de sacro e profano, música sagrada e música profana. Que, por ser profana, não tinha nada de tão popular assim, que para nós, não é se desdobrar em novos estilos e novos modelos. O que é muito interessante, até o surgimento, sei lá, do rock and roll, o surgimento dos outros estilos, blues, jazz e outras coisas, que vão surgindo e enriquecendo o âmbito musical, mas que são coisas completamente distintas, na forma, embora na essência a inspiração, a fruição estética de que falávamos, podem ser a mesma. Agora, olha que interessante, aqui em menos de um minuto, eu passei por um universo de realidades e capítulos e é como se essa fosse toda a história resumida e não é assim, porque em nenhum momento a gente foi para o outro lado do planeta, observar o que acontece em paralelo na China, na Índia, no Japão, na África, com a música, mal conhecemos esses estilos musicais, não só no âmbito que poderíamos chamar de erudito, que, por exemplo, na Índia, existe uma tradição antiquíssima de música, que poderíamos chamar erudita, e escolas, tradições antiquíssimas, que distam completamente da música ocidental, distam por completo da música ocidental, na sua forma, porém não na sua essência. Assim como no aspecto popular, às vezes, culturas e povos que estão muito perto de nós, nós não conhecemos. Dentro do nosso país mesmo, você tem, às vezes, um estilo musical que você conhece porque é próprio da sua região e não conhece outros. Falamos agora há pouco do gaúcho e do nordestino. Você encontra estilos musicais completamente distintos. Toda música vai trazer junto consigo um estilo de dança, uma forma cênica específica. Há uma diferença entre o frevo, o fandango e a música gauchesca, e o canto gauchesco, que é dançante. Internamente, pode ter a mesma inspiração. Geralmente, a música popular está relacionada às questões culturais daquele conjunto humano, daquele grupo humano. Então, tem questões daquela terra, daquela região. Tudo isso mostra uma diversidade. Mas, ao mesmo tempo, por trás dessa diversidade, tem um elemento. O elemento humano, buscando entender o seu mundo, se relacionar com o seu mundo e transmitir os seus sentimentos que ele tem pelo mundo e pelas pessoas aos demais. Convidando as pessoas a enxergarem o mundo a partir de uma ótica específica, de uma ótica determinada, que é a ótica através da qual eles enxergam. Se você, por exemplo, experimenta conhecer um pouco de música indígena, indígena de tribos brasileiras, música tradicional indígena, ver como essas músicas são rituais, para eles são músicas religiosas, fazem parte de todo um contexto que muitos povos utilizaram. E vamos ver que, às vezes, quando uma pessoa vai a um show de jazz muito bom, com músicos muito bons, daqueles que sabem fazer o que estão fazendo efetivamente, a experiência coletiva é similar, ainda que não se fale de algo religioso ali. As pessoas entram em uma espécie de experiência nos shows de rock também, de catarsis, de purificação, é quase um transe ouvindo a música, não muito diferente do que acontece com a música indígena. Então, percebi, eu só estou usando o âmbito da música para falar disso. Como? Ao tomar contato com a arte e ampliar um pouco o nosso horizonte, aceitar enxergar outras perspectivas, podemos notar que há sempre algo que não muda, algo invariável, essa é a unidade que nos importa, que nos interessa, porque isso que não muda, no nosso entendimento, tem de estar um pouco mais próximo da verdade, por ser menos variável. E há algo que muda constantemente e que nessa mudança constante vai também demonstrando a sua riqueza para não esgotar, bom, não tem como esgotar exemplos, né Pedro? Mas, se você pega, vamos falar de dança agora, o tango, música e dança, ou flamenco, são formas inicialmente populares que vão adquirindo uma característica específica em um povo, o tango originalmente não é argentino, tango, existem ritmos africanos, há toda essa comunhão de culturas ali na Argentina, como acontece aqui no Brasil, vai dar capoeira, para eles dar o tango pelo âmbito onde se desenvolve, âmbito que a gente nem imagina, enfim, nas casas em que algumas pessoas frequentavam, com maior sensualidade e isso vai sendo dignificado na forma da dança, porque a arte não admite não dignificar as coisas, busca beleza nas coisas, e o tango vai se desenvolvendo como uma cultura completamente distinta da sua origem, mas possui aquela essência que você nunca deixará de enxergar que é a sua origem, depois isso vai se desenvolvendo mais, aparece um piazzola e mescla o jazz e a música erudita com o tango e você tem uma outra coisa e nunca mais você vai ver o tango da mesma maneira a partir de piazzola, uma nova realidade, e depois vem outras gerações e apresentam novas formas, as pessoas continuam dançando, tango, aprendendo, hoje é um estilo difundido no mundo inteiro, na França tomou outra característica e outra forma, já há muitos anos, muitas décadas, e assim vai, e a arte vai encontrando as suas formas, ela vai se procriando, digamos assim, mudando as formas, porém quando você procura na essência, é sempre o mesmo, as pessoas juntas, querendo ter uma relação de proximidade, uma relação de companheirismo, também uma relação de combate, de medição de forças, e assim as coisas vão se desenvolvendo, existem inúmeros exemplos para falar de unidade e diversidade através da arte. ou seja, você fez um passeio conosco que gerou para mim, pelo menos, muitas reflexões sobre essa ideia da unidade, me gerou muita curiosidade de poder reconhecer como essas formas nos ajudam a entender a busca do ser humano por formas mais estéticas, por formas mais humanas, por que não dizer por formas mais transcendentes também. Então, Marcelo, quero te agradecer a nossa reflexão e deixar esse momento final aí para você concluir o tema e convidar também os nossos ouvintes, quem está aqui por aqui assistindo em todas as plataformas as nossas atividades no Dia Mundial da Arte. Ótimo. Encerramos então com um grande agradecimento a todos os nossos ouvintes, Pedro, por acompanharem essas propostas e a própria Nova Acrópole, a nossa instituição, pela oportunidade que nos dá de realizar essas atividades. Colocando um enfoque muito especial, dizia no início que não estamos inventando de comemorar sobre arte nesse momento. A arte, ela é intrínseca ao nosso movimento, é intrínseca à nossa escola de filosofia, sempre esteve e sempre vai estar. E colocar que sim, o que nos interessa é promover para que tanto aqueles que frequentam as nossas escolas, nossos alunos, quanto aqueles que nos acompanham nas redes, nos podcasts, nos canais de vídeos, possam se aproximar um pouquinho dentro das nossas possibilidades a toda uma agenda. Convidamos a todos a procurar essa agenda local, verificar se a sua sede vai realizar atividades, se na sua cidade vai ter alguma atividade presencial, se não, a gente vai ter algumas atividades online, vão ser promovidas e a gente pode colocar o link aí para o pessoal acessar isso no sábado dia 22 e seguimos em frente com o objetivo principal de não ficar discutindo demais porque a arte não é algo para se discutir, a arte é algo para se fazer, é algo para se viver. Então essa é a mensagem de encerramento, Pedro, que a gente possa experimentar um pouco, sair um pouco da discussão, isso é arte, isso não é arte, isso é belo, isso não é belo. Não é que não são discussões que valham a pena, elas valem, mas é preciso ter alguma experiência para poder discutir com propriedade. Então, antes de tudo, tomar contato com a arte, experimentá-la de alguma forma na nossa medida, indiferente às nossas limitações, sabendo que como a arte é humana, todos podemos tomar contato com ela e todos vivemos em contato com ela. Aproveitar isso e fazer desse dia da arte e desse ano e dessa vida uma boa obra de arte, uma bela obra de arte. Então, Marcelo, que possamos aproveitar essa data, essa celebração para gerar essa reflexão. Portanto, quero te agradecer e desejar um excelente dia da arte para você e boas celebrações. Obrigado, Pedro, obrigado a todos. Bem, pessoal, são muitos podcasts que nós temos relacionados à arte, à música, então, aqui no descritivo dessa gravação, seja na plataforma que seja, estão aí os links para você aproveitar e fazer aí a sua celebração, as suas reflexões a partir do Dia Mundial da Arte. e claro, você pode ouvir todos esses episódios e esse que nós gravamos também através do nosso site que é o nova-acrópole.org.br barra podcast e acompanhar todos os nossos episódios semanais. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Sinfonia nº 4 em Si Maior Op. 60 Menueto Alegro Vivace Minueto Alegro 20 Legenda Adriana Zanotto